Galerinha, hoje eu tô aqui pra jogar mais uma vez um jogo junto com a minha mãe Que esse jogo é o Black 2 E como vocês podem ver, a gente tá diferente A minha mãe tá de Alex E eu tô de Steve, pessoal, olha Minecraft no Roblox Aham Vamos lendo Sim, que esse jogo aqui é do Black A gente tem que se esconder Sim, isso aqui é tipo, gente, esconde-esconde, mas é diferente Alguém fica colorido, que é o Black, né E a gente tem que se esconder É que nem pique-esconde mesmo E eu falo, pega-pega, mas é pique-esconde É porque eu confio É um pega-pega, só que a gente acaba escondendo também, né Sim, é os dois misturando Eu acho que eu tô vendo alguém ali de Black, ali embaixo, ó Aquela de cabelo no ancho Ai, quase, gente, que eu caí, pessoal É porque eu tô aqui no meu celular Ah, porque agora eu tô com o celular novo, né, mãe É Agora eu tô com o meu celular Ixi, tem gente que tá subindo parede É o Nubi É o Nubi O Nubi conseguiu subir? É o Nubi, o Nubi é Bro, virou Bro Virou Bro? Pra quem não sabe, gente Bro é quem sabe muita coisa, né, mãe Bro Sim, e Nubi não sabe de nada Só sabe o que é a Terra Eu tô dentro da janela Entra aí, então Olha lá Ela tá parada, olha lá Será que já começou? Ou ainda não começou? Não Olha, pessoal Tá tendo um bug aqui no mapa Era pra ela andar Ou ela tá esperando A pessoa que tá de Black, ela foi alguém até perto dela lá Ai, agora não pegou a pessoa Não A pessoa que queria virar Black Agora não vai subir Eu acho que ela que quis virar Ela vai querer vir atrás da gente Não, ela foi pro outro lado Eu tô vendo Ela não nos viu Ufa, pessoal Nossa, pior que ela tava escondida Na hora que ela tava escondida Será que ela viu gente? Ai, não, gente Ela tá indo pro outro lado Acho que Ah, eu acho que aqui realmente era o Pleg Tá bugada Ah lá, ela não sabe Mas pelo menos tem uma pessoa, né Foi alguém lá Pra brincar Pra ser Pleg Nossa Mãe, por que você tá parada? Eu tô parada, gente Ok Gente, eu não posso ficar muito na beirada Senão eu vou cair Ih, adeus Eu vou virar Black Vai virar? Não Não, eu tô falando, mãe De eu cair Eu tô falando Pra não ficar muito na beirada Senão eu vou cair E já era Eu vou virar Black Ô, Nubi Como você conseguiu subir aqui? Ele... Como que ele pula? Pula Ele tá virando bro mesmo Mas as duas Black Estão ali conversando E não quer pegar ninguém Sorte a nós Eu acho que nessa rodada Todo mundo vai ganhar Olha, gente A minha mãe hoje Tá de atleta Ela tá ali, pessoal Ela tá ali O negócio não tá Ela tá ali perto da árvore Ela tá ali É porque eu tô olhando É porque eu tô olhando O computador da minha mãe Aí não dá pra mostrar pra vocês Ela tá vindo por baixo Vira... Vira... Ela tá virando Ela tá virando a câmera, gente Pegue uma aqui embaixo Será que ela vai subir? Ai, gente Minha câmera parou Agora eu tô indo Ó, gente Eu vou colocar minha câmera aqui longe Ela tá subindo! Ela subiu, então pula Ela tá vindo, ela tá vindo Cuidado, senão vai ir pra cima dela Peraí, peraí Nossa, mas o Nubi conseguiu ir no telhado Esse Nubi é muito pro Ah, foge Ela tá me seguindo, não Eu tô indo pro lado da outra Ah, tem o outro Ela tá me seguindo Ele tá me seguindo Ela tá me seguindo Ela tá correndo Ela tá me infectada Ela tá me infectada Ah, não, não Eu tô fugindo, eu tô fugindo Ah, ela me infectou Pegou, eu vi ali seu nome E seu aparelho Minha nossa Nossa, nossa nossa Ele é burro Gente, ele é um zumbi roxo Ah, ele acabou Ah Eu não É muito legal esse jogo, galera É muito legal E ainda o vídeo não acabou por aqui Ainda tem mais coisas, né mãe? Será que a gente vai conseguir seu play Gente, aqui ó Sabe esse negócio que é roxinho e verde É tipo uma lojinha Que quando você clica parece tipo uma lojinha Olha Ai, eu cliquei em negócio Porque tá perto Aqui em cima Eu não fui ainda Eu já fui Quando eu Eu vi você pra galera O que tem aqui Ai 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 Ô gente, olha Aqui, ó Tem um blague dentro dessa cápsula Que tem número na frente Número 1 Número 2 E número 3 Eu acho que são cores diferentes De nível Porque eu e a minha mãe Estamos no nível 1 E gente, já começou o mapa Que rápido Será que vai ser eu ou você? Não sei Nossa Porque o blague vira do nada Quando eu acho que é pessoa normal Ele vira do nada Nossa, mas que mapa é esse? Que lugar esquisito Ah, eu já vi no desenho da Júlia esse mapa Tem uma caverna Escondida Nossa, nossa, nossa E agora? Onde eu vou? Ô gente Será que eu vou ser blague? Eu não quero ser louca Será? Ai, onde eu vou me esconder? Será que eu posso me nesta casa? Eu vou me esconder aqui nessa casa Se puder Não dá, senão Tem um monte de casa Eu não vou conseguir me esconder Nossa, mas é difícil Espeitar o blague Eu sou blague! Ah, eu não acredito Eu sei que é difícil Espeitar o blague Pra saber onde ele tá Eu sou blague, pessoal Eu quero no telhado pessoal Galerinha que me ajuda Galerinha Ai, eu consegui Ai, aqui no telhado também Eu nem sabia, gente Que eu ia ser o blague Eu nem sabia Que sorte Por quê? Sorte de ser o blague Bem na hora do vídeo Nossa, mas tem gente Lançando as pedras Como que elas conseguiram? Será que eu vou conseguir Infectar alguém? Eu não... Não, moça Até ela fica roxa Que estranho Deve ser difícil jogar assim Não, é porque Eu tô tentando subir no negócio Mãe, eu acho que eu tô te vendo Ah não, não me veja Não me veja Vai atrás quem tá na pedra Eu tô te vendo Tem um monte de gente na pedra Eu tô vendo gente na pedra Isso, vai atrás dele Não, eu vi você no telhado Eu vi você no telhado Vou dar um jeito de subir Espera Se você tá no meio Então eu tô indo no meio Eu já tô no meio Agora Você tá lá perto da árvore Mas vai na pedra Olha quanta gente tem na pedra Mamãe, não Não Não, não quero você atrás de mim não Mamãe, não Não, vai atrás de quem Não tá na pedra Mamãe, não Atrás de mim não Você tá atrás de mim não Vai atrás de quem tá na pedra Ah, gente Eu tô indo atrás de mim Não, não Eu nem te vi Socorro Eu tô indo atrás de mim Eu vou pra pedra Eu vou infectar alguém Infectei, infectei Infectei, infectei Vou infectar, vou infectar Ih, ele tá fugindo Ele tá fugindo Eu infectei ele Uhul Conseguiu Mas atrás de mim não Ah, gente Eu tô vindo na pedra Você tá me vendo Ainda não Mas também não quero ver não Vai atrás de quem tá na pedra Vou pro câmera ir longe Pra mãe ver Vai atrás de quem tá na pedra Pera, eu Pera, se eu tô na casa aqui Do lado das pedras Ah Então vai atrás de quem tá perto da casa Não 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 quero você atrás de mim não Vai atrás dos outros Não, não, não Eu vou atrás de você É o meu objetivo Não Pegar você Deixa de ser mal padinha Mas esse é o objetivo do jogo, mãe Não, então pega os outros Se você quer pegar Pega os outros Ah, eu não vou conseguir subir não Eu não vou conseguir subir não, gente É isso Sobe em outro lugar Estou subindo na pedra Tem um núcle ali, ó Tá perto do lugar alto Olha Esse aqui é um todão ali, olha Olha pro seu jogo Para ajudar com ele Eu não tô vendo Isso, só vem Tem muita gente Vai, vai subindo Vai subindo Eu vou no império Vai subindo Vai subindo Eu vou Agora coloca o lado Que pessoal tá aí do lado Dá pra botar do lado? Não Não Se essa pedra juntar na outra Eu já sei O que eu vou querer fazer Ah, não tá conseguindo Não, virei Esse aqui não conta tempo, não? Não, acho que não Eu pensei que contava o tempo ali Eu tô perto de você É, mãe Eu tô subindo Sobe Que tem mais gente aí Sobe, sobe Não Ai, já riu Não Tu viste nível Viu pro nível 2 Nossa Você também deve ter ido Não, eu tô nível 1 Por que será? É porque eu só peguei uma pessoa Pode ser porque eu consegui sobreviver duas vezes Deve ser por isso Olha quanta gente com cabelo envolviu Mas tá bom, né? Vamos acabar te mostrar as lojinhas Que não deu tempo Não, não é radiativo E por que ele tava ali? O que é esse computador faz o que? Deve apertar? Não sei Kit Ah, kit de vida Isso aqui é o que? Ah, de robôs Deve ser O VIP Já começou Outra partilho Uau Mais uma Essa vai ser a última, hein? Será que eu gostei da Black? Será? Eu não quero ser não Porque na... Na outra Eu fui Black E eu não consegui pegar ninguém Só consegui pegar um É É difícil ser Black Será que eu não consegui subir na lâmpada? Porque eu tô vendo aqui Tem lâmpadas Naquele dia Teve uma menina Que se escondeu também Será que ela é um elevador? Não sei Eu não sei Eu tenho um buraco pra subir Eu vi que sobe no que trem ali Mãe, cadê você? Eu tô no elevador Mas eu não sei fechar Tem um buraco? Ela sobe ali por um buraco Mas eu não consegui subir Eu não sei se o Black Cadê você, mãe? Eu tô aqui embaixo da escada Eu tô... Eu tô aqui em cima Tenta subir na lâmpada Ah, pera! Ela tá ali! Corre! Ela tá atrás da gente Ela tá pra trás da gente Ah! Ah! Eu não tô com a gente Desce, desce Vem pra baixo Hoje dela Vê se você consegue pular ali No elevador Onde tem um buraco pra pular Esse aqui não tem não De lá Cadê você? Cadê você? Eu tô te vendo Eu tô embaixo Vem aí Eu tô indo ali Aqui, ó Nesse aqui que tá todo aberto Entra ali Entra pra lá no buraco Eu não sei Você tá pular pelo afil Pensa lá Que buraco? Tem um buraco Eu também não sei Conseguiu? Não É que eu não sei Consegui! Conseguiu? Isso, fica aí Que tem mais gente aí Fica aí Que eu acho que aí Você vai conseguir sobreviver E aí vai subir de level Eu tô em cima da cabeça da pessoa Pronto Pronto Eu tô aqui no cantinho Tá no cantinho Bota pra assistir Bota pra olhar Aqui, é aqui Pra respeitar Eu tô olhando o Blake Só tenho um Blake Por enquanto Bota aí Que eu vou ficar olhando onde ela tá Pra ver se ela tá Me fechitou! Como? Ela me fechitou! Ela conseguiu subir? Mas como assim? Como assim? Ela subiu? Eu não consegui subir? Ai, caramba Como assim? Puxa Ela descobriu O esconderijo de vocês Ih, eu tô preso Ah, cair Agora Não, não É da geral Mãe, eu tô no escorador Não Olha pra trás Não quero você não Vai falar Bum 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 Acredito Não, não Não, não Não, não Tá roxa a minha tela Não, mas olha Você ainda não foi infectada Ih, cadê você? Ih, cadê você? Ih, escondida Deixa eu quieta Não vem atrás de mim, Marão Eu acho que eu tô perto de você Acho que eu tô perto Não Não Vai falar Só mais um infectado Só se encostar mais um pouquinho em você E aí você vai ser infectada Onde que será que ela tá? 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 Já viu? Tá me louca Deixa eu quieta Eu vi alguém Ah, não Eu não Não, uma outra pessoa Ah tá Pensei que era ele Eu vi alguém, eu vi alguém Eu vi uma outra pessoa Então corre Corre atrás dela Não Não É dele 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 Lúcia Sai pra lá Ai, tu não está aqui socorro Vai gente Pega ela Eu não Eu não Peguei o não, deixa eu quieta Você tá na cozinha? Eu vi você subir no total Não, deixa eu aqui Eu vi você no total É você que não Sai pra lá Me expecta Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Então galerinha Hoje foi Hoje foi esse vídeo Então tchau galerinha Tchau Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Tchau